1º de setembro de 2018, Cor Litúrgica, Verde 21ª, Semana do Tempo Comum, Sábado, Evangelho, MT 25, 14 a 30, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Mateus, Glória a vós, Senhor, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro, um, a cada qual de acordo com a sua capacidade, em seguida viajou, o empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros cinco, do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois, mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu patrão, depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados, o empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei, o patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria, chegou também o que havia recebido dois talentos, e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei, o patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria por fim, chegou aquele que havia recebido um talento, e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste ceifas onde não semeaste, por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão, aqui tens o que te pertence, o patrão lhe respondeu, servo mal e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semei, então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence, em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, quanto a este servo inútil, julgai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, palavra da salvação, glória a vós, Senhor, escute também a liturgia diária, especialmente aos deficientes visuais, liturgia diária caravana do Espírito Santo, portal eu vou católico, evangelho para todos, grupo L.C.com. Amém.